Fala galera do canal André de Games, tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos aqui hoje no Game Aerotruck Simulator 2, cidade de São José do Rio Preto. Paramos aqui na porta da empresa aqui para tentar mandar a gente para cá buscar um frete, não achamos nada. Agora vamos passar o outro para a gente aqui próximo na Mercedes. A gente vai lá na Mercedes, estamos de novo galera, dá uma olhada só. Nossa, esse amigão aí não tem espaço para você passar não, amigo? Está meio enroscado aí. O cara parou aqui e colou na janela, né? Parece aqueles caras que ficam em fila dupla pedindo informação, né? Estamos aí com o reboque próprio aí e a gente vai aqui, aqui mesmo na cidade de São José do Rio Preto aqui, ó. Já dá certo aí que esse cara aí está meio estranho, viu? Não sei se ele está com boas intenções, ó. Agora ele ligou o pisca lá. Vambora. A gente vai pegar aqui, segundo informações aí, que foi passado para a gente. A gente vai pegar umas peças aí na fábrica da Mercedes aqui, na distribuidora e vai sair de São José do Rio Preto para Catanduva, tá? Agora a gente está em São José do Rio Preto, passando pelo terminal aqui rodoviário aqui da cidade, ó. Olha só que show. Passando aqui por dentro da cidade de São José do Rio Preto, horário local 11 horas e 14 minutos, certo, Mingau? Acordou, Mingau? Aproveita e pede para a galera deixar o like já, Mingau, pô. Faz a média aí para nós. Olha só aquele constelation lá que estava causando lá atrás, ó, passou nós agora. Deixa eu já pegar aqui para para a esquerda. Aqui é um shopping, ó, se eu não me engano, colado o terminal. Vire à esquerda. Não é isso, Matilde, ó, tem bastante comércio aqui na rua do... Vire à esquerda. ...do terminal aqui de São José do Rio Preto. Continue à esquerda e depois vire à esquerda. Aproveitar que está aberto, né, Matilde? Vire à esquerda. Olha que legal essa praça aí. Bacana, hein? Cidade bonita aqui de São José do Rio Preto, hein? A quadrinha de tênis comunitária, será? Olha aí, ó. Duas quadras aqui na esquina. Acho que não é aqui que a gente entra, né, não. É na próxima ainda. Segui reto. Já abriu, vambora. Vou ficar aqui na direita, que a gente vai pegar a direita ali na frente. Esse é o nosso praijão aqui, hein? Prefeitura, câmera, centro, shopping, Rio Preto. O trânsito tá meio carregado aqui na cidadezinha, ó. Já fechou pra gente, ó. Por causa do trânsito. Por causa do trânsito. Siga em frente. Tem que ter paciência, tem que ter paciência. Não tem jeito. Por falar em cidade, galera, vocês viram o acidente que teve aqui na Zona Leste? Próximo de casa, né? Na Zona Leste aqui, na Salim Faramaluf. O cara com uma Porsche em alta velocidade aí acertou o cara que tava fazendo Uber, trabalhando de Uber aí com a Sandero. O cara devia tá no mínimo ali a uns 150 por hora, pelo vídeo que eu vi a pancada que ele deu. Aonde ele jogou a Sandero, cara, longe. Infelizmente, até o condutor lá, o motorista lá do aplicativo que tava na Sandero faleceu, né? Acho que no hospital. E adivinha, né? O cara da Porsche lá. Fugiu do local, né? Por que será? Devia tá bêbado, né, meu? No mínimo bêbado. Tava o cara e um amigo na Porsche, altas horas da noite, saindo lá de uma casa de jogos, né? Segundo eles, foram jogar pôquer, alguma coisa assim. Você acha que o cara não tinha bebido, né? Aí é complicado. E hoje já teve testemunha falando que eles aparentavam estar alcoolizados, né? Mas aí o cara fugiu do local, né? Você representou a polícia 36 horas depois, né? Aí dá nada. O cara foi lá, fez o depoimento dele. Falou que tava um pouquinho acima da velocidade, né? Não sabia quanto. Falou que não bebeu, né? O que aconteceu? Foi com o advogado. O cara tem grana pra pagar um bom advogado. Ficou preso? De jeito nenhum. Tá em casa. E a família aí que dependia do trabalho lá do senhor. Acho que tinha 52 anos aí o pai de família que tava trabalhando, né? Tem que arcar ainda aí com essa perca, né? E... Passar todo esse sofrimento e esse sentimento de impunidade, né? Se fosse o contrário. Se fosse o cara da Sandero errado tivesse causado o acidente, eu duvido que o cara já não estaria preso. Prisão preventivo. Aí não tenha dúvida. Infelizmente, né galera? Aqui é Brasil. É a primeira a sair. A gente fica cobrando leis e leis aí. Lei tem. As leis até tem, né? Mas... Existe uma seleção, uma seleção pra ver pra quem que elas são aplicadas, né? Então, infelizmente, não vale pra todos. Quando a gente cria a lei aqui no Brasil, a gente já sabe aí quem vai sofrer é só os pobres, cara. Porque quem tem grana sempre acha uma brecha. Consegue dar um jeito. Na rodatória, pegue a segunda saída. Né, Matilde? Por isso que eu ando sempre na manha. Saia agora. Aqui no game não. Aqui no game o Andrade faz umas barbeiragens, né? Mantenha-se à direita. Vira e mexe aí, vocês veem o Andrade fazendo... Na rodatória, pegue a terceira saída. Algumas barbeiragens, mas... Na vida real, eu ando sempre na velocidade da via. Às 50, cara? Tem que andar às 50. Você vai fazer o quê? Saia agora. Uma que você tem que... Vire à esquerda. Respeita ali. Esse é um cara que... Eu gosto até porque, né? A gente não tem grana pra ficar pagando multa, né? Não sabe onde tem radar, onde tem, onde não tem. Então, ficar aí andando... Dando sopa aí, andando às 60, 70 por hora, nessas vias de 50, já toma multa, né? Pra chegar em casa dois minutos mais cedo, vale a pena? Não vale a pena. Bora, amigão! Nossa, eu tô sem buzina nesse caminhão aqui. Aconteceu aqui. Mais um Volkswagen causando aí, ó. Bateu, olha lá. Bateu no cruiser ali, ó. Aí é ruim. Bom, vambora, né? Liga em frente. Bora, Matilde. Faltando um KM aí pra gente chegar aqui na empresa Mercedes pra gente carregar. Partir lá pra Catanduva. O horário vai ficar agora 11 horas e 31 minutos. Vambora. Espero ver se a Matilde vai mandar ela pra empresa correta, né, Matilde? Espero que sim, ó. Continue em à direita. Acho que ela acertou dessa vez. Já tô vendo a Mercedes aqui, ó. Nossa, à direita, ó. Grande, hein? Pegue a saída à direita. Vambora, Matilde. Vamos carregar. Liga em frente. Aqui o pare é nosso. Vamos parar aqui e ver se vem... Vem cá. Aqui tá suave, não. Vem um ali, ó. O pare é nosso. Deixa o migão passar aí. Não, mas aí ele foi parceiro, hein. Vai deixar a gente ir ou não? Não foi nada, hein. Só deu um ameaço só. Então, vambora. Não sei se aqui é a portaria já. Acabou sim. Acho que sim, né? Vou pegar aqui a carga. Vamos ver aqui pra onde que a gente vai. Vai carregar. Nossa, lá do fundo do pátio da empresa. Passar por aqui. Acho que não deveria, né? Mas vou passar por aqui. Caramba, já que eu vou carregar. Ixi, acho que é por aqui, hein. Vamos ver. Ah, é aqui, ó. O lado esquerdo aqui tá fácil, hein. Mais ou menos, né? Essas vagas abertas aqui, eu fico, às vezes, mais atrapalhado do que nas vagas complicadas. Quanto mais fácil, mais a gente complica, né? Mas vai dar bom, vamos ver. Boa, só ir na calma agora. Boa, só ir na calma agora. Vou jogar um pouquinho mais pra lá. Vamos ver se a gente consegue agora ir em direita. Acho que vou ter que puxar um pouquinho mais pra frente, hein. Nossa, nem tinha visto que tinha esse poste aqui, ó. Até habilitou, mas tá bem torto ainda. Boa, agora vai ficar retinho. Agora vai dar bom. Certo, Mingau? Agora ficou menos feio, né? Vamos dar uma olhada lá fora? Boa. Excelente. Bora carregar, então. Bom, horário local agora. Meio dia e vinte e cinco. Do tempo ali de esquentar a marmita enquanto carregava. Já estamos almoçados. Partiu com a Tanduva, então. 41 km, pertinho. Tranquilo. Bora, Mingau. Só dar uma volta nesse poste aqui. Postezinho que eu nem tinha reparado quando a gente chegou que tinha esse poste aqui. E tem gente caminhando aqui ainda no pátio, ó. Tem que tomar cuidado. Contornar por lá. Porque a saída é na direita, né? Estamos liberados aqui. Ó, o corcelzinho, que show. O corcelzinho aí tá destoando aí dos carros da diretoria, hein? Um monte de carrão ali. E o cara meteu, foi um corcelzinho ali. Quase que eu fico enroscado ali na murita do portão, rapaz. Ó o pessoal da SCS aí. E logo mais, deve sair a 1.50, né? Como tá demorando, galera, a beta dessa 1.50 do Eurotruck, hein? Pessoal aí só especulando o que vai vir. Espero que venha bastante atualização, porque... Tá demorando pra caramba pra sair essa nova beta aí. Tem as DLCs aí que já estão prontas pra lançar, né? Só aguardando aí sair a 1.50. Aí vem a beta. Sai a versão oficial. Normalmente, quando sai a versão oficial, né? Depois da beta, já sai junto a DLC nova, né? A Scania aqui. Scania Alpina. As caras só tão anunciando DLC aí, traje DLC, mas nada de lançar. Lá na frente a gente já pega a expressa, Matilde. Já que vai na local mesmo. Siga em frente. Bora, Matilde. Siga em frente, então, né, Matilde. A gente vai sair, acho que na expressa, lá na frente. Aqui embaixo era retorno. A gente tá pesado. Deixa eu ver quanto que a gente tá aqui de... De carga. 25 toneladas aqui, ó. A gente tá indo pra uma fazenda, lá em... Fazenda Marciano, lá em Catanduba. Cê é doido. E qual que é a carga? 25 toneladas de caixas. O que que eu fui pegar lá na Mercedes que eu tenho que entregar na fazenda? Agora eu fiquei curioso, hein? A carga aí se eu tá falando que é caixas? Tá longe a saída ainda, tem mais um pedaço. Ainda tá dando seta aqui, mas a saída tá lá embaixo. Aqui é retorno, é ponte. Agora sim a gente vai pegar a expressa, ó. Carregado o trânsito aqui na Washington Luiz, hein? Rapaz. Opa. Despesado assim, a descida ajuda, né? Pega aquele embalo. Deixa eu ver aqui, 32 km, agora meio-dia e 37. O salto segurando aqui, hein? Sem pressa, né? Dá pra chegar tranquilo antes das 5 da tarde aí no cliente, no horário comercial. Horário bom aí pra gente garantir a descarga, né? Chegar no cliente depois, horário comercial, às vezes tem que fazer a pernoite lá, ou largar o reboque, né? Pra eles descarregarem no dia seguinte. É não, Mingau? É, a Mingau gosta de carinho aí, ó. Paradinha aqui de caminhãozinho tá cheia também, hein? Restaurante. Uma distribuidora ali do Guaranaputi, que eu vi. E aqui a galera vai começar a andar. Agora dá pra aproveitar a descida aqui, ó. Pra embalar. Economizar um diesel. Pedágio à frente aí, hein? Ó, o nome do posto ali é Acentão. Não, é quatrocentão. Nossa, eu tô cego. O quatro eu tava achando que era um A. É quatrocentão. Tá bom. Treze e quarenta por eixo. Vamos ver se tem um sem parar. Aproveitar e passar pelo sem parar, né? Baixa automática, aqui é direito, ó. Tem cabine ali, ó. Boa, já vai adiantar bastante aqui. Nossa viagem. Vamos ter que dar uma regulada aqui nesse... Nesse motorzinho aqui da Volvo, hein, tá? Dá uma trepidação aqui no volante quando acelera. Nossa, deixa eu jogar pra esquerda aqui. Eu não quero passar do lado dessa carreta aí pegando fogo, não. Olha só. Perigo. Preju, hein, meu amigo? Que preju, hein? Rapaz. Aí é preju. E ali caminhão-tanque, né? Deve estar com algum produto químico. Tem nem como apagar, né? Ali só vai acabar o fogo quando acabar o produto. Complicado. E aí, ó. E aí, ó. Ó. Pode andar a 90 aqui, a gente está a 80 agora, a subida aqui nem adianta, eu estou com o pé embaixo aqui, mas como a gente está com 25 toneladas, ele não vai ganhar velocidade nessa subida aqui. Agora aqui na descidinha já dá para bater os 90, acho que esse asfalto é muito ruim, ele dá um brilho, se tiver um jeito de sol forte dá até uma cegada aquele asfalto de cimento, de cimento claro, né? Vamos chegando hein galera, faltando 11km e já estamos aí bem próximo de Catanduva, se já não estamos em Catanduva, eu não vi placa, mas já estou vendo acesso à cidade. Depois, pegue a saída à direita. Ó, vamos acessar aqui a saídinha para Catanduva aqui ó. Pegue a saída à direita. Bora Matilde, hoje a Matilde estava mais tranquila, está mais calma, não está fazendo confusão por enquanto, mas sim Matilde. Agora, talvez a gente pegue algum trechinho de estrada de terra né? Na fazenda. Vire à direita. A gente vai começar, acho que é ali ó, trechinho de estrada de terra, 7km. Nossa, esses poste que estranho, escuruzeta, parece tudo de ferro, duro enferrujado. Recalculando. Ó Matilde, não assusta eu não, Matilde, era por aqui né? Essa plantação de milho aqui ó. Bora Matilde, é só seguir reto aqui ó. Trechinho aqui bonito, hein? Estradinha ali, é um acesso. Tem um riozinho ali né, olha lá. É um trechinho considerável aqui de terra, 5km. bem esburacado, pontezinha estreita, passou. Vixe, a gente tá pesado hein? Bora vambora. Vambora. A gente vai pegar o embalozinho ali, que a subida ali já tô vendo que vai complicar não é isso. Vambora. 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 as pezinha aí, a de, não sei se é morango, o que é isso aí, os pezinhos embaixo, né? Olha o cavalo solto aí, que perigo, cara, tomei um susto, achei que ele ia vir pra pista. Nossa, tá dando uns trancos aqui no volante, esses buracos, vamos ver como que tá sofrendo a suspensão do caminhão, olha só, chacoalha tudo, bicho. Chegamos na fazenda, hein? Fazenda já tá aqui à esquerda, não sei se dá pra ver alguma coisa aqui, não dá nada, né? Fechado nas árvores ali, na visão. Prepare-se para virar à esquerda. Eu já vou fazer a curvinha um pouquinho aberta aqui, essas porteiras normalmente é... Vire à esquerda. Estreita, hein? Olha lá, falei? Esqueça isso, eu encontro uma nova rota. Olha lá como é estreitinha a Fazenda do Marciano. Vamos ver se a gente consegue entrar. Tirar uma fina aqui do opalão. Acho que vai dar bom. Vamos ver. Nossa. Sei não, hein? Já ficamos enganchados, quer ver? Olha lá. Fiz muito aberta. Fazendinha complicada. Calculando uma nova rota. Calma, Matilde. Não recalcule, Matilde. Vamos tentar de novo. Jogar mais para cá, olha. Vamos ver se vai agora. Pelo menos desse lado já entrou uma errante. Espera, mas já enroscou? Não, tem uma subidinha. Tem uma rampinha aqui também, ó. Tem um degrau. A gente está pegando um degrau agora. Boa. Passou. E agora? Agora a gente enroscou, hein? Meu Deus do céu. Que barbaridade, Andrade, hein? Que barbaridade, Andrade. Uma degrauzinha. Então agora é só. Ficar reto para cá. Vai para cá. Acho que sim. Vai um pouquinho para a direita. Agora vai, ó. Ah, não é possível. Pegou de novo ali, ó. Boa. Agora vai. E os cavalos só rindo do Andrade aí, né? Acho que é fácil, amigão. Eu já sabia que a porteira aqui era apertada, mas não sabia que a parte tem enroscado aqui desse jeito, rapaz. Fazendo do Marciano aqui é meio complicado entrar, viu? Mas é ajeitado, hein? Bonito aqui, hein? Vamos ver se a gente acha a nossa vaguinha aqui para descarregar. Acabamos. Já acabamos, Matilde? Eu nem achei a vaga ainda, Matilde. Eu nem achei a vaga ainda, Matilde. Vê se é por aqui, ó. Acho que é lá, lá no fundo ainda. Deixa eu ver. Nossa, é atrás do celeiro, hein? Deixa eu ver se dá para vir por trás aqui. Será que vira aqui? Acho que não, hein? Opa, acho que passa, sim. Ah, não acredito que vou ficar enroscado de novo. Ah, não acredito. É, vai ficar enroscado, não vai dar para passar aqui, né? Deixa eu ver. A não ser que faça a curva mais aberta ainda. Vale a pena? Acho que não vale a pena, né? Pelo lado mais fácil. Pelo lado mais fácil. Vamos manobrar aqui para botar de ré. Vamos manobrar aqui para botar de ré. Puxar mais para o canto ainda. Puxar mais para o canto ainda. Música Música Puxar maisinhada. Música 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 agora a gente tá alinhado na baguinha hein Boa, acho que deu bom agora Vamos ver Mingau como é que ficou? Ah, ficou na risca, hein? Pô, ali atrás é sacanagem, hein, achei que ia passar e não passou foi conroscado na porteira e atrás do celeiro ainda, você tá de brincadeira Mas tamo aí, chegamos, são os salvos, né Matilde e Mingau? Galera, não esqueçam de deixar o like aí, compartilhem, se inscrevam, ativem o sininho, comentem Obrigado aí por mais essa presença aí de vocês aí durante a viagem, tamo junto, bora descarregar Tchau